Música Aconteceu no final da tarde em Novo Hamburgo a formatura de mais de mil alunos do Pronatec do Rio Grande do Sul. A cerimônia contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, que veio ao Estado participar de agendas na área da educação. Mais cedo, ela inaugurou escolas de educação infantil no município. A presidenta Dilma Rousseff chegou por volta das quatro da tarde em Novo Hamburgo. Acompanhada de três ministros, inaugurou quatro escolas de educação infantil, que fazem parte de um conjunto de doze, construídas nos últimos anos na periferia da cidade. As oportunidades têm de ser as mesmas. E aí, as oportunidades iguais começam na creche. As novas escolas municipais de educação infantil foram aprovadas por um programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede pública. Eu disse que um país não se mede pelo PIB. Um país tem de se medir pela qualidade de vida da população. O investimento gira em torno dos sete milhões e meio de reais. Quatro e meio são do governo federal e o restante da prefeitura de Novo Hamburgo. Com as novas escolas, mais 840 vagas vão estar disponíveis para crianças de zero a cinco anos. A presidenta assumiu o compromisso de encarar o desafio da educação nas séries iniciais, propondo aos municípios a parceria para a construção de escolas de educação infantil. Novo Hamburgo, neste momento, entrega quatro escolas de educação infantil. Na sequência, a presidenta participou também em Novo Hamburgo da formatura de mil alunos do Pronatec, programa de acesso ao ensino técnico e emprego. Eu prometo ser um exemplo para a minha família e para todos que me cercam. Nós temos que colocar a educação como absoluta prioridade. E é muito bom chegar hoje e ver que o Pronatec, que ainda não completou dois anos, vai completar esse mês. Nós já tivemos 4 milhões e 600 mil trabalhadores, trabalhadoras, jovens, inscritos, que estão se formando, que vão melhorar a sua inserção no mercado de trabalho. O Pronatec, ele é um momento importante para o Brasil. O Pronatec, que é um programa nacional de ensino técnico e emprego, ele tem um objetivo fundamental, que é melhorar a vida de cada brasileiro e de cada brasileira que quer estudar. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC está com uma nova atração. É a exposição Vias do Coração. A mostra é fruto de uma parceria entre um dos maiores grupos farmacêuticos do mundo e a Fundação Oswaldo Cruz. A expectativa é que 60 mil pessoas visitem a exposição. A exposição apresenta aos visitantes informações sobre a anatomia do coração, o sistema circulatório e os principais componentes do sangue. O objetivo é informar e educar sobre o funcionamento do corpo humano e promover a adoção de hábitos saudáveis. A exposição está voltada para a saúde e não para as doenças. Então é muito importante que as pessoas conheçam quais são os hábitos saudáveis, entendam na parte científica o que acontece com o coração, com a sua circulação sanguínea. Para você cuidar da saúde, você primeiro precisa conhecer o seu próprio corpo e saber de uma maneira lúdica, de uma maneira interativa, como o coração funciona, como ele age em nosso organismo. A mostra, inspirada em modelos adotados por museus internacionais de ciências, foi criada em 2008 e já visitada por cerca de 90 mil pessoas. A exposição integra o acervo do programa Ciência Móvel, Vida e Saúde para Todos, da Fiocruz. Cada ano a gente busca fazer uma grande reunião de brainstorm mesmo, avaliando, pensando, discutindo coisas novas, tanto do ponto de vista museológico, de novos equipamentos interativos ou novas alternativas, como também do ponto de vista de conteúdo, que cada montagem é uma exposição diferente. Uma das principais atrações da mostra é um coração com mais de 2 metros de altura, que traz em detalhes as estruturas do órgão e monitora os batimentos cardíacos. painéis e terminais com testes multimídia, bancadas de microscópio e apresentação de modelos anatômicos por monitores, despertam de uma maneira interativa a atenção dos jovens. Eu sou mais chegada em corpos humanos, assim, até para estudar melhor. Eu aprendi como que eu vou explicar detalhes sobre o coração, artérias, veias que tem, que eu nem fazia ideia. A exposição Vias do Coração fica em Porto Alegre até o dia 15 de outubro. Mais informações pelo site www.pucrs.br.mct. E um alerta para os pais. A Organização Mundial da Saúde divulgou um comunicado, hoje, pedindo a eliminação dos termômetros que contenham mercúrio, até o ano de 2020. Segundo a entidade, a substância representa uma preocupação para a saúde pública e tem vários efeitos graves no organismo humano, como problemas neurológicos nos rins e no sistema digestivo. Superação. Esse é o objetivo de um grupo de jovens gaúchos que está treinando para uma grande aventura. Eles têm diabetes e vão fazer uma escalada no pico mais alto do planeta. Tomás, Letícia e Rodrigo. Três dos quatro jovens que vão fazer um trekking no Everest. Eles fazem tratamento há anos no Instituto da Criança com Diabetes, na capital. E a surpresa foi por meio da instituição que foram convidados a fazer a escalada. O desafio é grande. Essa viagem para o Everest significa para a gente uma superação. É um grande desafio e tem a questão do grupo, de um grupo que pratica atividade física, de um grupo que está relacionado em função do cuidado com a diabetes e de um grupo que está disposto a viver aventuras e superar limites. No Nepal, vão ser oito dias para subir até o acampamento base, na parte baixa da montanha, e mais seis dias para descer. A tecnologia vai ajudar. O glicosímetro, aparelho que mede o nível de açúcar no sangue, vai estar sincronizado com um tablet para enviar dados a uma equipe de médicos em Porto Alegre. Durante todo o tempo, os alpinistas vão estar monitorados. A gente vai estar em uma questão de temperatura diferente, de altitude diferente, de estresse e de atividade física nesse estresse. Então, com isso, a gente vai saber como é que vai acontecer a alteração do nosso mapa metabólico. Como vai funcionar a nossa relação de insulina com a absorção de carboidrato. Como vai funcionar a nossa questão hormonal lá. Para participar dessa aventura de cerca de 400 quilômetros no Monte Everest, o Grupo Gaúcho faz parte do seu treinamento aqui, subindo e descendo esta rua várias vezes. A gente treinou para isso, estamos indo encarar o desafio para dizer também que diabetes é saúde, né? Eu espero servir de exemplo para muitas pessoas que a diabetes não acaba assim que tu adquire ela. Tu pode evoluir, pode crescer. A diabetes, quando tu adquire, tu não precisa deixar de fazer nenhuma atividade física. Hoje o dia amanheceu abafado na maior parte do Rio Grande do Sul. A máxima foi de 30 graus e 5 décimos em Campo Bom e de 29 graus e 3 décimos aqui na capital. E a chuva chegou a metade oeste do estado. Pois é, Lívia. Agora vamos à previsão do tempo para saber se segue chovendo no final de semana. Boa noite, Daiane. Boa noite. Continua assim essa área de instabilidade que chegou ao Rio Grande do Sul avança para todas as regiões do estado amanhã. E as temperaturas ficam mais amenas. No noroeste, oeste e centro há possibilidade de trovoadas, rajadas de vento e queda de granizo em pontos isolados. Muitas nuvens e chuva no decorrer do sábado na região metropolitana. Máxima de 24 graus em Porto Alegre. Pancadas à tarde no litoral norte. Mínima de 18 graus em Tramandaí. Em Passo Fundo, mais ao norte, o dia vai ser chuvoso. Faz 17 graus pela manhã. Na Campanha Gaúcha, chove mais fraco com períodos de melhoria. Os termômetros marcam 22 graus em Bagé. E na fronteira oeste, tempo instável. Máxima de 25 em Alegrete. Já no domingo, o sol volta a aparecer entre nuvens nessa área que vai do oeste e sul até o centro do estado. Na metade norte, ainda ocorrem precipitações durante o dia. Assista no próximo bloco. A importância das brincadeiras para o desenvolvimento sadio das crianças. A importância das brincadeiras para o desenvolvimento sadio das crianças.